Fala rapaziada, Theo Santana, vou mostrar mais um vídeo, então, as ruas de Nápoles. Hoje a gente está caminhando, passou o dia inteiro na rua, a gente foi para o Theo, dá uma descansada. Estou com a camiseta do Maradona já, um cara clássico aqui da cidade de Nápoles. E claro que ele é argentino, mas ele jogou aqui há muito tempo. Mas de qualquer forma, não é isso, vou mostrar um pouco as ruas aqui de Nápoles e como é que elas são. Já que é uma cidade bem caótica aqui na Itália. E só vou dar uma volta aí, a gente está indo procurando algum lugar para tomar uma cervejinha. Enquanto isso eu mostro para vocês um pouco das ruas aqui da cidade de Nápoles, na Itália. Enquanto isso eu mostro para você. Inquanto isso eu mostro para você. O trânsito é uma loucura aqui, até difícil descrever a quantidade do trânsito E é absurdo O legal mesmo são esses restaurantinhos aqui que param, pegam, tomam um cafezinho e bebem uma coisa Para mim aqui, cara, esses prédios, essas ruas Eu lembro muito da cidade de Hong Kong, Macau Vocês já foram para essa cidade, vocês sabem que é uma cidade caótica E, cara, mesmo que não estou falando mal de cidade, gostei demais, foi impressionante E principalmente pela questão da gastronomia, do estilo das pessoas É uma cidade que não para Tanto que tem um amigo meu, que é o Claudio, que nasceu aqui, morou aqui, ficou a vida inteira aqui E ele fala para mim que, Theo, é legal, eu amo a Nápoles Mas sempre que eu saio, eu estou feliz pelo silêncio Quando eu volto, cara, é esse barulho aqui que não para Tipo, é 24 horas Esse mesmo são moto, 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 carro, avião, moto Não para, cara E realmente, as ruas daqui são nesse estilo que eu estou mostrando para vocês aqui atrás Mas vamos caminhar um pouquinho aqui, antes que a gente chegue lá no próximo lugar que a gente está indo Enquanto isso, eu vou mostrando um pouquinho mais da rua aqui de Nápoles para vocês Nessa região que a gente está, não é uma região turística, mas realmente é o que vocês vão encontrar aqui pela cidade Um segundo, Claudio Um segundo, Claudio Um segundo, Claudio Bebe, vou mostrar Um segundo, Claudio 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 Para vocês das ruas aqui de Nápoles, mas o que eu não consigo resistir é o que? Eu vejo esses bares onde você pode sentar na rua e ficar observando o pessoal conversar E aí eu acabo parando para verificar o local, né, cara? Olha só esse lugarzinho que a gente está sentado aqui Normalmente a gente compra o vinho dentro da própria vinícola ali onde eles vendem e eles cobram um corpeto Que é o que? Para você poder consumir o vinho dentro do local Cada pessoa que bebe normalmente eles colocam 4 euros nesse local que a gente está E a gente pode estar tomando vinho aqui Então a gente comprou essa garrafa aqui que eu achei um ótimo vinho Se vocês querem comprar um vinho bom na internet ou procurarem, procure esse vinho Caça Setaro, muito, muito bom A gente pagou 12 euros e com os copos que eu acabei comentando, deu 20 euros, né? E aqui em Nápoles eles acabam servindo bastante com esse tipo de comida típica aqui Que é como se fosse um negocinho salgado, muito bom E eles servem isso como o corpeto que eu falei para vocês Que é esses snacks que eles acabam servindo dentro dos restaurantes, né? Mas é isso, aproveitar um vinho e aí depois provavelmente vai procurar algum restaurante Mas vou continuar mostrando um pouco mais das ruas aqui de Nápoles para vocês, tudo bem junto? De volta no hotel aqui, espero que tenham gostado desse vídeo Só vou mostrar um pouquinho de Nápoles para vocês Mas amanhã vai ter bastante história aí pela frente Um abraço a todos e se cuidem, até mais e fui! E aí